Por que veio a tua boca tentadora Buscar a minha boca sem calor Por que vieste então e não agora Que quero e não encontro o teu amor Por que parteste enfim sem demorar Em mim um pouco mais o teu abraço E não voltaste nunca a perguntar Se quer adormecer no teu regaço Bem longe na distância que separa De ti o som perdido dos meus gais És tu o raio de luz que se ampara Por encontrar o teu caminho Não julgues o meu gesto tentador Venho pedir das bolas de um carinho E pôr nas mãos de Deus a minha dor Por que veio a tua boca tentadora Buscar a minha boca sem calor Por que vieste então e não agora Se quer e não encontro o teu amor Por que parteste enfim sem demorar Em mim um pouco mais o teu abraço E não voltaste nunca a perguntar Se quer adormecer no teu regaço Bem longe na distância que separa De ti o som perdido dos meus gais És tu o raio de luz a que se ampara Se procura encontrar o teu caminho Não julgues o meu gesto tentador Venho pedir das bolas de um carinho E pôr nas mãos de Deus a minha dor Por que veio a tua boca tentadora Buscar a minha boca sem calor Por que vieste então e não agora Que quer e não encontro o teu amor Por que parteste enfim sem demorar Em mim um pouco mais o teu abraço E não voltaste nunca a perguntar Se quer adormecer no teu regaço Bem longe na distância que separa De ti o som perdido dos meus gais És tu o raio de luz a que se ampara Se procura encontrar o teu caminho Não julgues o meu gesto tentador Venho pedir das bolas de um carinho E pôr nas mãos de Deus a minha dor Hum... 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 Hum...